Música Gosto muito de te ver, leãozinho Caminhando sob o sol Gosto muito de você, leãozinho Um filhote de leão, raio da manhã Arrastando meu olhar como um imã O meu coração é o sol, pai de toda cor Quando ele lhe doura a pele Puta que pariu! Pai e mãe, ouro de minha coração Desejo ensinar tudo mais Pura rotina, jaz Torrei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a lua da natureza Tudo mais, pura beleza, jaz A luz do grande prazer é irremediável, leão Quando o grito do prazer aceitar o arreveillon O lua, estrela, do mar, o sol e o dom Quizá um dia a fúria desse flom Virá a virar o sonho até gerar o som Como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela, do mar, o sol e o dom Quizá um dia a fúria desse flom Virá a virar o sonho até gerar o som Como querer caetanear o que há de bom Pai e mãe, eu sempre erro essa parte Pai e mãe, ouro de minha coração Desejo ensinar tudo mais Pura rotina, jaz Trouxe seu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a lua da natureza Tudo mais, pura beleza, jaz A luz do grande prazer é irremediável, leão Quando o grito do prazer aceitar o arreveillon O lua, estrela, do mar, o sol e o dom Quizá um dia a fúria desse flom Virá a virar o sonho até gerar o som Como querer caetanear o que há de bom O lua, estrela, do mar, o sol e o dom Quizá um dia a fúria desse flom Virá a virar o papo e dar o sonho até gerar o som Como querer caetanear o que há de bom 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 Legenda por Sônia Ruberti